Olá pessoal, sejam bem-vindos. Muito bem, o tema que eu escolhi para conversar com vocês hoje é um tema que, na minha opinião, é muito importante e eu espero que vocês passem a pensar um pouquinho sobre o que a gente vai conversar agora e reflitam se vale a pena determinadas coisas. O tema que eu escolhi é o foco, o foco nos estudos, a atenção nos estudos. Atualmente, nos dias atuais, nós, através da internet, nós temos acesso a muita informação, tá? A uma quantidade de informação incrível, né? Qualquer coisa que a gente tenha curiosidade de saber ou conhecer, é só a gente ir no smartphone ou nos computadores, digitar lá e, na hora, nós vamos receber aí milhares de opções e é só a gente clicar em alguma dessas opções e ler ou assistir aquilo que foi publicado. No caso do trompete, nós, trompetistas, nós estudantes de trompete, amantes do trompete, nós estamos sempre querendo e querendo mais, né? Querendo melhorar, querendo melhorar nosso som, querendo melhorar a nossa extensão, né? Nós estamos sempre querendo buscar o melhor local, o melhor instrumento, né? Ou o exercício ou a técnica que vai fazer a gente tocar tudo o que a gente sonhou a vida toda, né? Eu já falei isso em alguns vídeos no passado e vou repetir hoje pra vocês. Pra se tocar trompete, né, não existem atalhos, pessoal, tá? Não existe o bocal milagroso, tá? E não existem os instrumentos milagrosos também, tá? Existe, sim, estudo e pesquisa, tá? No meu canal eu tenho procurado passar dicas pra vocês que me fazem bem, que me fizeram bem e que fazem bem pros meus alunos. Essas dicas que eu passo pra vocês não são dicas, não são técnicas que eu inventei, tá? Todas as coisas que eu falo no canal são coisas que eu aprendi, né? Aprendi com os meus professores, aprendi com alguns amigos, aprendi assistindo workshops, né? O ponto que eu quero chegar aqui com vocês é o seguinte. Como é um canal feito, né, e pensado pra servir você que ama tocar trompete, né? Mas que não tem a oportunidade de estudar com um bom professor, eu tenho que alertar vocês sobre alguns pontos. O primeiro deles é que vocês não fiquem testando muitas coisas, tá? Estipulem aí algumas coisas que vocês querem estudar, algumas coisas que vocês podem e conseguem estudar e deem um tempo pra que essas coisas se concretizem, tá? Ou seja, vocês começam aí uma sessão de estudos, de flexibilidade, pessoal, estudem aquilo até vocês obterem resultado, tá? Não fiquem estudando essas coisas pensando em outras coisas, né? Muitos de vocês me escrevem e eu percebo que pelos textos, né, tanto nos e-mails que vocês me enviam e nas mensagens dos vídeos, eu percebo que vocês estão muito, muito confusos, muito confuso ainda, né? Você tá muito confuso naquilo que você quer, tá? Ou seja, você não sabe realmente o que você quer com a trompete, né? A maioria quer tocar agudo, mas se esquece que tem que tocar bem os médios e os graves, né? É uma escadinha, pessoal. A gente não pula o quinto degrau pra subir, a gente começa no primeiro degrau e vai subindo, né? É assim que o trompete é construído. O que eu quero dizer com a quantidade de informação que vocês recebem é que essa quantidade de informação causa muita confusão na cabeça de vocês, tá? E como vocês nunca tiveram aula, de repente, né, com um bom professor, vocês não têm aí um direcionamento do que estudar, isso pode atrasar ainda mais o processo de aprendizagem se você estuda sozinho, tá? É a mesma coisa, eu vou dar um exemplo pra vocês aqui, tá? É a mesma coisa, eu vou lá, tenho aula com fulano de tal, e ele me passa uma sequência de estudo, né? Como se fosse uma receita médica, né? Então você estuda isso aqui durante um tempo, isso aqui durante um outro tempo, descansa e parte pra isso e tal, enfim, passa uma sequência de estudo. Aí eu vou pra casa e falo, não, eu vou estudar isso que o professor falou. Daqui a pouco você abre o seu computador e vê lá um outro trompetista, né, um outro professor ou uma outra pessoa que toca trompete falando que ela faz determinado estudo que é muito bom pra ela e tal. E aí o que aconteceu? Aquele foco que você deveria manter nos estudos que o seu professor te passou, já se dispersou. E você começa a tentar fazer o que você ouviu falar que é legal. E aí é onde as confusões começam a acontecer, pessoal, tá? É onde você começa a perceber que você não vai nem por esse lado e nem por aquele lado. Você começa a andar em círculos, tá? Então é muito importante, é um assunto muito importante, eu não vejo muitas pessoas falando sobre isso, mas é um assunto muito importante pra vocês pensarem, tá? Manter o foco, tá? Mantenha o foco naquilo que vocês estão dispostos a fazer, tá? E vão buscar os resultados, né? Eu tinha um professor de trompete e ele falava, eu demorei muitos anos pra entender o que ele falava, mas ele falava que a gente não pode acelerar um processo que a natureza rege, tá? Isso aqui, pessoal, são músculos, tá? Isso aqui também são músculos, tá? Então a gente não pode colocar aí o carro na frente dos bois, né? A gente tem que estudar de forma progressiva e não de forma regressiva, tá? Eu gostaria muito que vocês pensassem nesse assunto, esse assunto é um assunto muito sério, tá? No meu canal eu tenho dicas sobre band, eu tenho dicas sobre escalas, escalas cromáticas, escalas maiores, escalas maiores, eu tenho dicas sobre flexibilidade, né? Dicas sobre pedais, né? Dicas de como ler algumas partes, de ler partituras, que é uma coisa importante. Então vocês têm bastante coisas, muitas coisas que vocês podem pesquisar que eu trato muito sobre a base de tocar trompete, tá? Ah, e antes que eu me esqueça, se você está assistindo esse vídeo até agora, olha, se inscreve aí no canal, hein? Se inscreve no canal, deixa aí sua pergunta, me diga aí o que você está achando desse vídeo, o que você achou desse vídeo, e sobre quais os temas que você gostaria que eu falasse nos próximos vídeos. Outra coisa interessante, pessoal, me sigam lá no Instagram, tá bom? É o Podo Artuso. Eu estou procurando postar curiosidades sobre o trompete diariamente lá, ok? Bom, então é isso. O vídeo de hoje é um vídeo reflexivo. É um vídeo que eu gostaria que vocês parassem, analisassem, e principalmente você, tá? Que fica me perguntando aí como faz para tocar agudo. Dá uma olhadinha nos vídeos, tá? Porque se a gente quer chegar em um determinado local, a gente tem que passar por outros locais. A gente não vai direto para aquele local, não, tá? Se eu quero ir para São Paulo, daqui de Itatuí, onde eu moro, para São Paulo, eu tenho que passar em algumas cidades, tá? Até o momento eu não consigo me teletransportar até São Paulo. Então, existe um caminho que precisa ser percorrido, pessoal. Tá bom? As dicas, obviamente, que elas vão continuar, tá? Partendo dar dicas bem legais para vocês aí. E elas vão passar a acontecer de forma mais constante, tá? Vamos continuar aí. Estou muito feliz com o resultado do canal. E vamos que vamos, tá? Pessoal, boa sorte e bons estudos para todos vocês. A gente se vê no próximo vídeo.